...de Lima vai encerrar este festival. Foi fundado a 20 de setembro de 1980, em plenas Feiras Novas. O objetivo é representar com a máxima viabilidade possível o seu Conselho. Procuram dar visibilidade às mais interessantes tradições deste Conselho. Desde 1980 têm espalhado de norte o sul de Portugal e também em Espanha, Andorra e França toda a alegria e tradição que herdaram nos seus antepassados. O povo do Conselho de Ponte Lima, uma das mais bonitas terras de Portugal, com tanto orgulho representam, tal como todos nós que estamos a viver este Festival de Folclore Conselho, neste Festival de Folclore das Feiras Novas. Entram em palco com o Vira das Palmas. ... 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